Abertura 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 Esfola Basila Produção Abertura O mundo é a única que eles morrem, um dia será mais apostilado, no outro sou eu que estou em cima de vocês. Os vocês são os seus. O Marcelo Cachoeira, da cidade de Esteio, da família Cachoeira, onde fez dupla bastante tempo com o Leandro, filho do doutor Irã Cachoeira, que eu chamava doutor Ayra, irmão da Juliana Goddard. De Waira. Ele me conheceu ainda nos tempos do clube Aliança de Esteio, onde nós fazíamos as quinta-feiras com o KK Karaokê. Eu estava falando para ele que na época do VideoQ, quando foi lançado o VideoQ, em alguns anos, o meu trabalho, que era com o Karaokê, começou a ficar muito difícil de ser feito, porque o VideoQ foi uma novidade que tomou conta de muita gente e custava barato. E o meu Karaokê, como tinha, iluminador, DJ, luzes, fumaça, duas, três meninas trabalhando. Era uma equipe, então custava muito caro. Então, para o VideoQ, aí foi cruel a concorrência. Então, o Marcelo tem alguma coisa para contar dessa época? Fala, Marcelo, dessa época lá. Quando você me conheceu, era mais ou menos, quantos anos você tinha, mais ou menos? Ah, eu tinha 14 anos. Como é que foi a primeira vez? Ah, começou a surgir essa coisa do Karaokê, que todo mundo tinha vontade de cantar, mas não tinha oportunidade de cantar, né? Ainda mais com uma banda. E aí o KK foi o cara que revolucionou isso aí na década de 90, em esteio. Foi até hoje, aí o VideoQ acabou, mas ninguém vai fazer mais sucesso dentro do Rio Grande do Sul, como o KK fresco era para mandar ir em pé, cidades do interior, casa lotada em todos os milhares, porque era um fenômeno. E aí, às quintas-feiras do Aliança, com fila na porta, era bom trabalhar, né? Às quintas-feiras do Aliança... Você pensava aquela fila, né? Eu pensava aquela fila. É? Eu conseguia algumas vezes por lá, aquela fila, porque meu pai ser médico da cidade, era amigo do gerente do clube, então me colocava sem pegar aquela fila, mas era um troço... Mas olha, Marcelo... Não é acreditável. Marcelo, lembrando bem que eu fiquei com a minha equipe lá no Clube Aliança, no começo da década de 90, nós fizemos mais de três anos, só palavra nas pernas, o pessoal viaja no sul, o pessoal vai para... O pessoal, para ter uma ideia, acabou, quando o KK Caroquinha foi, se mora, o clube afundou e faz 15 anos, acabou, não tem mais, quinta-feira não existe mais nada, mais de 10, 12 anos. Depois tentaram substituir o KK com outros tipos de coisas mais de momento, mas ninguém dessa geração de 90 que nasceu, agora, no ano 2000, vai pegar, quem fez o Clube Aliança estourar, foi o KK Caroquinha, isso aí discutiu, não existiu mais. Olha, aquelas filas na porta numa quinta-feira, eu chegava delirando dentro do clube, e dava uma grana legal. Agora nós tivemos também, na realidade, lá no Clube Aliança, não foi a questão do bid e o quê para desbancar, foi a ambição. Quando eu entrei, era o Mami, Mami Zagoanel, que está aí no meu Facebook, grande Mami, me convidou, foi uma pessoa gentil, cautelosa, de visão, que me deu, para me começar, quinta-feira, não tinha ninguém, não tinha nada no Clube Aliança, que me deu, a quinta-feira, 90% da portaria. Aí comecei a trabalhar com esses 90%. Logo que o grupo que começou a lotar, coincidiu com a saída do Mami, e começou a diretoria que tinha uns 8% ou 9%, aí começaram a churrar, não lembra disso aí? Lembra? Aí baixaram para 80%, depois baixaram para 70%, 50%, não, quando baixaram para 60%, e chegou a ameaçar os 50%, dizendo que ainda estava pouco, eu entrei em colapso, porque não dava mais. Então não foi, lá no Aliança, não foi, eu pedi o quê? Eu fui desbancado pela ambição, porque aquelas filas na porta, aquele dinheiro entrando, o pessoal achou que não era justo. O argumentador lá, que era o coronel, ele dizia assim, chegou aqui para ganhar 300 dólares, na época, eles falavam em dólares. Eu disse, é, meu velho, mas eu batalhei, batalhei, não, então vai para a rua divulgar, velho, eu não tenho mais o que divulgar. A casa já está cheia, agora a gente está fazendo o seguinte, quem tinha carteirinha, não pagava, né, sócio, sócio, e o pagante começou a ser, que era a grande maioria, que era o que me dava o lucro, que era o que não estava o lucro, aí começou a ficar ruim, porque eles aumentavam o preço querendo substituir, e isso eu comecei a ganhar cada vez menos, cada vez menos, eu já estava, era ruim para pagar até a equipe. Gente, depois a gente ficou só a dor, a Kátia e o teu DJ, foi diminuindo o canal, avançando as gurias depois, ficou só a dor. Começou a ficar difícil, aí eu cheguei na mesa e disse, não, agora 50% eu desisto, não vou querer mais. É, o Clube de Aliança é o Clube de Aliança, tem 50 anos na época, tem 50 anos, eu dei a gente se rir, vai, vai, vai. Aí a Carlinha, lá de Stale, que trabalhava com ele, disse que colocaram uma faixa na porta, de volta, a Aliança, o verdadeiro que era o que? Aí botaram o Douglas Mato, com a cara pintada de um lado, disse que não demorou dois meses, e aí foi quebrando a clientela todinha, porque era outro estilo, não tinham, cara, embora seja um talento, o Douglas, na... E outra, assim, que eu gosto, assim, também de, deixa eu explicar, que era uma época bem mais difícil, porque eu trabalhava com fita cassete, onde não tem CD de troca de faixa, então aquele DJ sempre esperto, ah, ele quer cantar para o S. Caboclo, na mão, volta, era muito mais trabalhoso fazer o trabalho, preparado, era por isso até que a gente usava o DJ, porque enquanto estava preparando as músicas para tocar no outro deck, a galera estava dançando, e mixava, por exemplo, você vai cantar MPD ou pop rock, seja qual for o estilo, o DJ já estava tocando aquele tipo de música para acostumar, quando a pessoa entrava, já ia no mesmo ritmo, era uma mixagem, não tinha, não é só o negócio de ficar cantando na frente da televisão, não, aquilo ali era uma letrinha, ou aprendia para cantar sem a letra, para poder não ficar com a cara lá, a galera cantava, era que vinha para o público, no palco, segurando o microfone, e cantando mesmo, que nem um artista com a luz, com as luzes acendendo, a fumaça comendo, e a galera dançando, o show é você, o show é você, você é o show, o que que é o que, a defesa musical do Brasil, amigazinha, sem contar uma coisa, o que que foi o cara que pintou todas as placas de Porto Alegre, a Tramandaí, as placas ao contrário, tudo com que que, que que, que que, daqui todo o litoral, aonde você vai, quando você volta, as placas, as placas... O grande Marcelo Cachoeira, Marcelinho, é um prazer tê-lo hoje aqui na nossa capital, depois de tanto tempo, que a gente não se vê, já parece mais ou menos, a última vez que eu vivi, foi em 2003, nós queremos saber, se você tivesse um canodinho, o que você faria com ele? O Marcelo Cachoeira sabe, vamos ver, Marcelo, como é que faz canodinho, vamos lá. A Rita que se lixe, mas é o canodinho. O escurinho do cinema, era se eu tivesse um canodinho do que era. Não, mas agora que eu decorei que a música... O que que faz isso aí? Conta pra ele. Se eu tivesse um canodinho, eu chupava você Pra dentro do meu mundinho, pra comigo viver, pra comigo viver Se eu tivesse um canodinho, eu chupava você Pra dentro do meu mundinho, pra comigo viver Você me beber, você me enlouquece Ai, meu Deus, como é que você pode Ai, meu Deus, como é que você pode Se eu tivesse um canodinho, se eu tivesse um canodinho, eu chupava você Eu chupava você Pra dentro do meu mundinho, pra dentro do meu mundinho, pra comigo viver Pra comigo viver Pra comigo viver Depois nós no escurinho, todo mundo pagava pra ver Pra dentro do meu mundinho, pra dentro do meu mundinho, pra dentro do meu mundinho, eu chupava Se eu tivesse um canadinho, eu chupava, eu chupava, eu chupava, eu chupava, eu chupava, eu chupava Eu chupava, 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 eu Obrigado.